Música Atividade física, oferecimento Capésio, a favorita do mundo Instituto César Humberto Salvador, apoiando ações preventivas em saúde e defesa do cidadão E Total Vida Policlínica, quem cuida da saúde vive o melhor da vida Música Bom dia, Maíta, bom dia você que tá em casa Hoje nós vamos mostrar uma sequência de exercícios pra você fazer em casa Não vai ter desculpa, hein? Você pode fazer esses exercícios em qualquer lugar Então vamos mostrar uma sequência de agachamento, de flexão de braço, abdominal e tríceps Aquele músculo do tchau, que balança Música Vamos começar pelo agachamento? Você vai colocar as mãos pra frente e vai fingir que tá sentando numa cadeira Então vai flexionar o joelho e vai subir Sempre cuidando da postura, as costas retas, o abdômen contraído Você vai fazer esse movimento pra trabalhar o que? As coxas e os glúteos Aquele músculo que toda mulher quer exibir, quer tá bem Então você vai fazer nessa sequência, você que tá iniciando duas séries de 10 ou duas séries de 15 E à medida que você vai melhorando, você vai aumentando essa séries O joelho não pode passar na frente, porque assim você não corre risco de lesão no seu joelho Música O próximo exercício nós vamos trabalhar a musculatura peitoral e o tríceps Fazendo a flexão de braços no chão Música Você apóia o joelho no chão e desce o tronco flexionando os braços Tá? Essa é a parte do exercício que você vai trabalhar o peitoral e o tríceps Sempre cuidando da postura, o quadril tem que tá encaixado Você pode fazer também a flexão roubada Estica o braço e sobe Sem a ajuda do joelho Essa é a flexão roubada Música Então gente, agora nós vamos mostrar o abdominal Trabalhar essa parte do core pra você ficar com o abdômen em dia Nós vamos mostrar três tipos de abdômen A Rafaela que tá mostrando o prancha Que você vai ficar simplesmente parado Trabalhando isométrico Vai contrair toda a musculatura e contar de 20 a 30 segundos O João Paulo que tá mostrando o abdominal básico, simples A só subir o tronco Básico esse todo mundo conhece Respira quando subir E o Hugo que tá mostrando o abdominal infra alternado Trabalha a região do abdômen, a parte de baixo Música Você pode fazer na sua casa Vai apoiar as mãos Pés pra frente E você vai fazer a flexão do braço Música Como o João tá demonstrando Você pode fazer num banquinho Você pode fazer na cama Você pode fazer na cadeira da cozinha Música E assim você vai trabalhar a musculatura do tríceps Música Você em casa pode fazer todas essas séries 3 de 10 ou 3 de 15 Em dias alternados Por 3 a 4 semanas E você vai ficar com a musculatura Ó Muito boa Muito obrigada Maíta Você também pode fazer em casa Quero ver Até mais Música 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 Música